Olá, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje sexta-feira, 15 de julho de 2016. Estamos em pleno inverno brasileiro, não sei na onde, mas aqui não está não. Falando em inverno, tudo bem, Nibia? Você chegou agora? Por que inverno? Não sei. Você é dia do homem, não é? Falei, então, dia do homem é sobre isso que nós vamos falar agora. Muito obrigado, homens. É, depois nós vamos falar de um Jimmy que perdeu aí. Muito bem, como eu disse no começo do nosso programa, hoje é o dia do homem, ou melhor, das cuecas. Cueca? É, mas praticamente ninguém sabe da existência dessa data. Vamos conferir o que nossa repórter Ariane Salles e o cinegrafista Haroldo aprontaram para esse dia. Vamos ver? Vamos ver. Vamos embora. Só ele não, mas acho que todos os homens. Viva os homens de todo o Brasil, afinal, hoje é dia da cueca. Opa, para tudo, para tudo. Rebobina a fita aí. Porque a rapaziada não se ligou e nem sabe que hoje é o dia deles, dia do homem. Você sabe que data se comemora no dia 15 de julho? Não. Não sei. Não. Nem a mulherada sabe qual o significado da data de hoje. Você sabe que data se comemora no dia 15 de julho? Não. 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 É, mas o dia da mulher todo mundo lembra. Mas no dia 8 de março você sabe. Sei. Dia da mulher. 8 de março é dia internacional da mulher. Sim, dia internacional da mulher. Sim, dia das mulheres. No dia 8 de março. Dia da mulher. Que isso, gente. Vamos agitar. Vamos colocar para fora toda aquela masculinidade escondida. O Dia Internacional do Homem foi criado em 1999 pelos médicos dedicado à atenção da saúde do próprio homem. Aqui no Brasil essa data é comemorada hoje, dia 15 de julho. Por isso, reserve um tempinho e vá ao médico para se cuidar. Muito bacana, né? Você não sabe o que aconteceu. Eu sei. O quê? Você estava comendo. Ao vivo é assim. Eu estava comendo. Aliás, eu estou tentando engolir. Ainda bem que eu não fiquei vermelho, né? Culpa do Nick. Mais uma vez o Nick só visa na última hora. Olha, parabéns a todos os homens, né? Muito obrigado. De nada. Parabéns a todos nós, né? Homens, macho, rústico. Palmeirenses. Não. Corintianos, cientistas. São Paulino também. São Paulino também. Muita gente boa. Até porque tem gente que está em todos os lugares, né? Aliás, é gostoso porque nós estamos brincando, né? Sim. Nilton, vamos falar de esporte e esse assunto que domina ele, né? Fantástico, NBA. O Nilton começou no último final de semana um campeonato lá no Beco da Bola. E nós vamos conferir uma rápida reportagem e depois nós voltamos com os comentários do senhor. Tá certo? Vamos pra lá. Ok, amigos do Canal 22, a BNTV, Cidade em Ação, a BNTV, o Peco da Bola. Olha, Norte Sul, Portal Norte Sul fazendo um campeonato de alto nível pra crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 14 anos. Muita cidade desenvolvida. E a partir desse momento, esporte com a NBA, agora no 22. Já já, Valdomiro Ferreira, as pessoas, a cidade desenvolvida, esporte também é no 22. Já já eu volto. Valdomiro Ferreira é o organizador das equipes do primeiro Portal Norte Sul de Futebol pra Sub-7, Sub-9, Sub-13, Sub-11. Valdomiro, quantas cidades participaram? Quando você elaborou essa tabela? O apoio que você tá tendo, por gentileza. Bem, Nilton, em primeiro lugar, meus agradecimentos à nossa TV, a BNTV, e você que está presente aqui, prestigiando esse evento, uma parceria do Portal Norte Sul.com, como você bem disse, com o Beco da Bola. Palmitau, Ourinhos, Chavantes e Canitários são as cidades envolvidas. Além disso, nós temos atletas de Jacarezinho, nós temos atletas de Carlópolis, Avaré, Itaí, Itacoarituba, Santa Cruz do Rio Pardo, Ibirarema, São Pedro do Turvo e também da cidade de Cambará. Então, são várias cidades envolvidas nesse evento, que tem cerca de 300 garotos entre as idades de 9 a 13 anos, 8 a 13 anos, e a gente realmente está contando com vários colaboradores, inclusive você na BNTV, Círculo Machado, Bicicletas, nós também temos a Dagotur, que cedeu uma viagem em setembro para Termas dos Laranjais, Foto Toninho, e olha, muitos, muitos prêmios, Ibs Hotel, com café da manhã, as equipes campeãs sub-9, sub-11, sub-13, ou também a churrascaria Ilha do Sol, com churrascos para as crianças, os melhores atletas envolvidos em cada rodada desse Sertame Newton. Obrigado, Valdomiro, aqui está jogando, Chuterinha de Ouro e a equipe do Inter, nesse momento, 1 a 0 para o Internacional, Romano da Vanusa, juntamente com o Rafael, toda a nossa equipe trabalhando, muita gente participando, muita gente na plateia, e já já a gente volta com o resultado final, com outros jogos, com outras pessoas participando desse belíssimo campeonato que o 22 passa a mostrar para vocês. Macho, conhecido como Puruca, meu querido, no Canal 22, a BNDV, que você vê sempre a importância desse campeonato para você, para as suas escolinhas, para a região toda, por gentileza. Olha, Neto, primeiro que a sua presença aqui é importante também, acho que se a BND estiver no meio, as coisas funcionam. E todo campeonato que o Vardo que faz, cara, a gente tem que sempre estar junto, porque a gente sabe que tem qualidade. E a verdade é a seguinte, a Ouro precisa mais de esporte, né, meu? Então, a partir do momento que tem uma competição dessa, no sábado, no feriado, com mais de 300, 400 pessoas, é isso que o esporte de Ouro precisa, as pessoas precisam ver para crer. E aqui está faltando esporte, então a gente quer mais, vamos ver se com o futuro a gente pode estar ajudando todo mundo. Muito obrigado, Baruquinha, a nova geração, inventa em popa, hein? Meu amigo Carioca, falando na BNDV, a importância desse campeonato para você, para a cidade de Canitar, meu querido Carioca? Muito importante, né, móvel as crianças, um belo campeonato, bem organizado. Acho que a gente tem a parceria com as escolas, a gente sempre acompanha, anota frequência, comportamento de aluno. Então, os meninos que vêm são meninos que a gente está formando cidadãos aí, independente de resultado, acho que o importante é participar, né, e aí, juntamente com o professor Puruca, fazer belos jogos aqui. E o objetivo é formar cidadãos mesmo. Muito obrigado, Carioca. Está a equipe em pleno aquecimento, a garotadinha de 7, 8, Margarinho de Canitar. E, claro, o Canal 22 focando e mostrando para você o futuro do Brasil. Muito bem, Nilton, esse campeonato do Beco da Bola está acontecendo, né? Conta para nós um pouco. É, amanhã temos mais a quarta ou quinta rodada, me parece. A segunda que nós vamos participar com a chuteira de ouro. Estaremos jogando contra Canitar. Muita gente envolvida, muita gente presente, com certeza absoluta estaremos dentro da nossa possibilidade. Já fiz um acordo, particularmente, com o Valdo. As equipes que chegaram, nós estaremos filmando, né? Claro que isso tem um custo, mas todo mundo já se prontificou em nos ajudar. Então, a gente vai fazer, porque a criança é um grande campeonato. Então, mais de 7, 8 cidades envolvidas, 400, 500 crianças participando. Sub-9, sub-11, sub-13, lado pessoal do Beco da Bola. Nilton, falando em esporte, campeonato. O que será que aconteceu? Libertadores, Nick Dias? Olha, é o que nós aguardávamos e nós dizíamos aqui na segunda-feira que seria muito difícil. São Paulo, pela performance que houve no Burumbi, perdemos de 2 a 0 para Atlético Nacional. E foi jogar na casa do Atlético e saiu na frente e foi uma outra performance. Jogando em São Paulo. Aí está o Caleri fazendo o primeiro gol do Tricolor do Burumbi. Se tivesse jogado 70% do que jogou no segundo jogo, o Avner e amigos ligados na cidade, teria classificado. Pegou o melhor time. Para mim, este é o time campeão, porque o Boca Juniors empatou em casa ontem. Perdeu, né? Time. É. Então, agora, o que vai acontecer? Esse é o time meu favorito e esse é o Borja, que fez os 4 gols contra o São Paulo. Dois lá, dois aqui. Rapaz, do céu. É, muita velocidade, maravilha. Mas o São Paulo paga pelos elos que o Bausa fez. E também pelo Malcom. Michael, que foi expulso bizonhamente no primeiro jogo. Mas essa alternância de não dar uma qualidade técnica, um perfil ofensivo, defensivo e criativo do São Paulo, hoje o São Paulo paga por isso. A pergunta que eu faço, sai da Libertadores e agora sabe para onde vem? Para pegar no clássico jogando contra o Corinthians, na casa do Corinthians e o São Paulo que ostenta, nada mais, nada menos que a oitava colocação no Brasileiro. O que sobrou para o São Paulo? Ganhar do Corinthians? É complicado para caramba. Então, o São Paulo ficou fora. Penalidade. E o juiz chileno, que lá está de amarelo, triturou o tricolor do Burumbi. Uma penalidade muito mais que pênalti na primeira etapa. O São Paulo poderia ter descido nos seus domínios, vencendo o seu adversário atlético. O árbitro preferiu não marcar. Mas o São Paulo não ficou fora por causa do árbitro. O São Paulo ficou fora por causa do seu mau planejamento até aqui do ano 2016. É mole? É isso aí, cara. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa com tanta criatividade igual a essa que está aqui do meu lado. Eu quero que você me ajude a traduzir uma palavra que eu nunca vi. Vai. Bizonhamente. Bizonhamente é uma coisa que é tão bem feita no futebol. Um pênalti. O cara meteu as duas mãos nas costas. Ele estava a cinco metros com todo o ângulo para que ele visse a penalidade. Aos 46 da primeira etapa, ele preferiu não ver. Então, bizonhamente. Quer dizer, a mente dele, ele não quis marcar. Ele não quis. Perjudicou o tricolor do Burumbi. Mas isso é bizonhamente. Isso é linguajar de futebol. Ai, meu Deus. Eu quero mandar um abraço para o Flávio, né? Do Grêmio Urinhos, o Murilão, o São Paulino Roxo. Fica nervoso. Olha, Nilton, deixa eu mandar um abraço aqui. A Tia Nisse, sua irmã, minha tia. Minha querida. Me pediu para mandar um abraço para algumas pessoas especiais que sempre nos assistem aqui. Olha lá. São fãs 24 horas do nosso programa. A dona Ana Maria e a Renata Ruiz, lá da Nova Urinhos, né? Ela tem 91 anos, a dona Ana Maria. José Pérez de Almeida. E tem o pai da Renata, né? Que fica numa TV na casa assistindo o dia todo a BNTV, né? Pai da Renata, o Edson Ruiz, que é fã da BN. E a dona Darcy Ruiz também. Um abraço para toda a família. E para a Tia Nisse também, o Reinaldo, a Faela. É mais fácil falar com a minha irmã por aqui do que ir pessoalmente. Porque eu estou devendo para você uma visita faz 20 dias. É cedo à tarde, à noite, à madrugada. Ainda mais nessa coisa que nós estamos envolvidos, presente agora, no campo político. Então, a gente tem muitas reuniões, enfim, uma série de coisas. Crianças, escolas. Eu estou entregando agora mais uma remessa de material na Vila Brasil. Aproveitando o ensejo. Mais de 70 uniformes. E a molecadinha tem que estar boa na escola. Com certeza. E eu estou indo lá e não está sendo legal. E aí você tem que pegar as diretoras, fazer o relatório individual. Porque é muito sério você não entregar um uniforme completo para você e não entregar para o NIC. Então, é muito sério você mexer com a vaidade, com a criança e com a família. Então, a gente tem que ter o apoio da escola. Então, muito obrigado às 17 escolas que têm tido esse apoio há muitos anos comigo. Porque é muito sério. Então, às vezes, o seu filho que está aí não pegou a roupinha porque a escola nos passou as notas, o comportamento e o caderno de ocorrência. Esse que é o problema. Então, só ganha o uniforme se for bom aluno. Tirar notas boas e tiver bom comportamento. Para nós, o futebol é a terceira opção, pai e mãe. É que sim, de ganhos. Ganhar títulos, nós queremos. Que sejamos campeões, nós queremos. Mas o primeiro é a família, escola e depois o futebol. Legal, Nilton. Então, olha, nós vamos para um pequeno intervalo. E daqui a pouco vocês vão acompanhar um pouco da Festa Julina da AECO. Isso mesmo, aqui na BNTV. Lembrando que segunda-feira nós vamos sortear esse kit de pizza aqui. que contém um espátula, um cortador e um prato de madeira muito lindo. Presentão da São Francisco em 99. Você gostou, né? Gostei. Depois da hora que tiver um espaço, pode ser segunda-feira. Vou contar uma do Onésio Silva e do Tony Franz, narrador esportivo da Rádio AM da Cultura e de Cambará. Essa é fantástica. Olha, o telefone está aí na tela para você participar do sorteio. É só tirar uma foto do seu televisor ou do seu monitor de computador e mandar no nosso WhatsApp que está marcado aí. Tá bom? Já já estou de volta e espero vocês. Tchau, tchau.